Queridos amigos e irmãos, o Evangelho deste vigésimo segundo domingo do tempo comum nos mostra Jesus convidado para um jantar na casa de um chefe dos fariseus. Vendo como as pessoas se comportam no banquete, Jesus nos convida a escolher os últimos lugares e não os primeiros. Em seguida diz de convidar ao banquete todos os pobres que não podem retribuir. Assim fez o Senhor, que escolheu o último lugar e escolheu os pobres. E por isso foi excluído por todos. No Evangelho Jesus nos avisa, dizendo que todo aquele que se exalta será humilhado. E quem se humilha será exaltado. E é exatamente sobre a humildade que nos fala nas outras duas leituras da liturgia de hoje. Ninguém depois de Jesus viveu a humildade mais do que Maria. Já no Cântico do Magnífico, Nossa Senhora declara que Deus viu a humildade da sua serva. A humildade de Maria é aquilo que Deus aprecia mais do que qualquer outra coisa nela. A sua casa, a casa de Nazaré, é o santuário da humildade. A humildade de Deus que se fez carne, que se fez pequenino, é a humildade de Maria que o recebeu no seu seio. A humildade do Criador e a humildade da criatura. Foi deste encontro de humildade que nasceu Jesus, Filho de Deus e Filho do Homem, o humilde. Quanto maior fores, tanto mais te deves humilhar e acima encontrarás benevolência diante de Deus, diz-nos o trecho da primeira leitura do Bensira. Hoje esta perspectiva indicada pela Escritura parece mais provocatória do que nunca para a cultura e a sensibilidade do homem contemporâneo. O homem humilde é visto como um renunciatário, um derrotado, alguém que nada tem a dizer ao mundo. E, no entanto, esta é a via mestra, e não apenas porque a humildade é uma grande virtude humana, mas porque, em primeiro lugar, representa o modo de agir do próprio Deus. É o caminho escolhido por Cristo, o mediador da nova aliança, que, identificado como homem, se humilhou a si mesmo, diz São Paulo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nesta palavra de Deus sobre a humildade, encontramos uma mensagem importante e mais atual do que nunca para nós, que desejamos seguir Cristo e fazer parte da sua igreja. A mensagem é a seguinte, não sigamos o caminho do orgulho, mas sim o itinerário da humildade. Precisamos ir contra a corrente, não escutar as vozes interessadas e sedutoras, que hoje, de muitas partes, difundem modelos de vida caracterizados pela arrogância, pela violência, pela prepotência e pelo sucesso. Custe o que custar, pelo aparecer e pelo ter em detrimento do ser. Precisamos ser vigilantes, críticos, não seguir a onda produzida por esta poderosa ação de persuasão, não ter medo de preferir os caminhos alternativos, indicados pelo amor autêntico, um estilo de vida sóbrio e solidário, relacionamentos afetivos sinceros e puros, um compromisso honesto no estudo e no trabalho e o profundo interesse pelo bem comum. Não ter medo de ser diferente e criticados por aquilo que pode parecer uma derrota ou estar fora de moda. As pessoas que nós encontramos, especialmente aqueles que parecem mais distantes da mentalidade e dos valores do Evangelho, têm uma profunda necessidade de ver alguém que ousa viver em conformidade com a plenitude de humanidade manifestada por Jesus Cristo. O caminho da humildade não é, portanto, a vereda da renúncia, mas sim da coragem. Não é o êxito de uma derrota, mas o resultado de uma vitória do amor sobre o egoísmo e da graça sobre o pecado. Seguindo Cristo e imitando Maria, devemos ter a coragem da humildade. Temos de confiar-nos humildemente ao Senhor, porque só deste modo poderemos tornar-nos instrumentos dóceis nas Suas mãos, permitindo-lhe fazer em nós grandes coisas. A humildade que o Senhor nos ensinou e que os santos poderam testemunhar, cada qual segundo a originalidade da sua própria vocação, constitui um estilo de vida de modo algum renunciatário. Olhemos de novo para Maria. Na sua escola, também nós, como ela, podemos fazer a experiência daquele sim de Deus à humanidade da qual derivam todos os sims da nossa vida. É verdade. Os desafios que devemos enfrentar são numerosos e grandes. Porém, o primeiro deles permanece sempre o do seguimento de Cristo até o fim, sem reservas, sem compromissos. E seguir Cristo significa sentir-se como uma parte viva do seu corpo, que é a igreja. Não podemos definir-nos discípulos de Jesus se não amamos e não seguimos a sua igreja. A igreja é a nossa família, na qual o amor ao Senhor e aos irmãos, sobretudo na participação eucarística, nos faz experimentar a alegria do poder, de poder antegozar já agora a vida futura, que será totalmente iluminada pelo amor. Na igreja, nós aprendemos a amar, educando-nos para a recepção gratuita do próximo. A atenção solicita às pessoas que se encontram em dificuldade, os pobres e os últimos que devem ser convidados à mesa. A motivação fundamental que une os crentes em Cristo não é o sucesso, mas o bem. Um bem que é tanto mais autêntico, quanto mais é compartilhado. E que não consiste, antes de tudo, no haver ou no poder, mas sim no ser. É assim que se edifica a cidade de Deus com os homens. Uma cidade que contemporaneamente cresce a partir da terra e desce do céu, uma vez que se desenvolve no encontro e na colaboração entre os homens e Deus. Ó Jesus, Tu não queres que sejamos humilhados, desejas mesmo que sejamos honrados. Tu vieste para que cada um ganhe de novo a sua verdadeira dignidade, volte a manter-se de pé. Tu nos convidas a olharmos a nós mesmos e aos outros com o mesmo olhar de Deus. Só Tu és capaz de amar cada ser humano como ele é, porque só Tu nos olhas unicamente e sempre a luz do Teu amor. Senhor, coloca-nos nesta luz, pois ela é a melhor maneira de nos amarmos humildemente a nós mesmos para amar os outros em verdade. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto